E aqui nós vamos trazer para você um projeto maravilhoso de iluminação. Mais que isso, você vai entender o processo de um projeto. Nós fizemos um projeto de uma reforma completa, onde praticamente a gente alterou todo o layout de uma residência. Maravilhoso! Meu Deus do céu, gente! É a casa realmente uma experiência de iluminação. Ali, por exemplo, a gente tem uma sala que a gente consegue enxergar bem essa questão que você mencionou da luz e sombra. É mais ou menos isso? A gente vê que tem uma luz indireta aqui e ali? Isso, isso. Assim, a gente gosta muito da luz de foco, que é essa luz que vem de cima, que ela vem de uma forma direta, né? Porém, como a luminária é uma luminária de LED integrado, ela tem essa questão do não ofuscamento. Porque geralmente luz de foco, quando a gente para embaixo dela, a gente tem uma sensação desagradável quando a gente olha. Por mais que a gente tenha o brilho, ela não é uma luz que me incomoda, que eu fecho o olho. Ela tem o brilho que deixa bonito os objetos, os móveis. A gente traz pontos de luz e sombra por conta dos ângulos de foco das luminárias. E a gente tem essa penumbra, onde fica gostoso. Gostoso! As pessoas conseguem transitar sombra, luz. E nós trabalhamos também diferentes tons de iluminação aqui. Por exemplo, as luminárias de uma forma geral de teto, nós trabalhamos 3.000K, que é uma luz mais amarela, né? Que eles falam até branco neutro, né? Ela fica ali, eu diria, um amarelo não tão amarelo, assim. E a gente já trabalha uma luz 2.700K nos abajur, nas luminárias de apoio. Então ela traz esse efeito mais aconchegante, mais próximo da luz de vela. Maravilhoso! Não, você conseguiu um efeito aqui, que você vê que as luzes estão acesas, mas ao mesmo tempo tem efeito. Agora, e esse efeito nessa pedra, gente? Gente, até a mobília tá linda, a mobília também é toda ser a luz. Tudo ser a luz. Ah, tinha que ser, né? Não tinha como. Mobília, decoração. Tudo. Tudo. Gente, que efeito maravilhoso que você fez nas pedras, Wallace. Como a gente tem o travertino, né? Esse travertino do Cairo, que ele já tem uma característica mais amarelada, ele tem esse brilho a mais, né? E ele tem esse relevo também. A gente quis evidenciar por essa luminária, a gente fez uma linha de foco, bem próximo da parede, com esses ângulos fechados, evidenciando algumas partes das pedras, e isso traz dramacidade, né? Pro ambiente, né? A gente tem os perfis com luz difusa. Maravilhoso também! E você veja, esses perfis, Wallace, eles têm um efeito muito bonito, né? Em termos de beleza, mas eles estão funcionando aqui como luz mesmo. Sim, sim. A gente já aproveita o desenho do ripado pra embutir a iluminação nessas ripas, nesses intervalos. Então ela brinca com a própria mistura do ripado. E a gente vai fazendo de forma assimétrica, iluminando o ambiente todo. Nossa, maravilhoso! Muito bonito! Os móveis lindos também, adoro os móveis. E aí vocês integraram tudo nesse ambiente maravilhoso, que eu vi que você fez uma... Até na sauna tem luz? Tem, tem. Foi um perfil de iluminação que nós colocamos de forma linear, né? Que é uma luz difusa, que pega o ambiente de uma forma geral. Só que a gente colocando ela bem próximo da parede, a gente também tem uma parte mais iluminada, que é próximo do banco, e mais próximo do vidro a gente já tem essa quebra da iluminação. Então quem tá de fora e vê, quem tá lá dentro tem uma certa privacidade. Maravilhoso! Olha, projeto lindo, a integração maravilhosa, os móveis. E a gente, assim, teve a oportunidade de ver o antes e agora a finalização. E aí a gente entende a importância de um bom projeto, de um bom acompanhamento. Sim, sim. Você tá de parabéns, você e toda a sua equipe, seu escritório. E agradecer aí essa oportunidade de levar pra vocês um ambiente que surgiu lá no início, no comecinho, até esse grande finale. Obrigado, Lelinha. Realmente é um prazer mostrar um pouco do projeto, do processo, porque quem às vezes entra no ambiente não imagina todo o trabalho. Isso é pensado desde o início com muito carinho, com muito envolvimento do escritório. A gente pensa em todos os materiais e isso a gente fica muito feliz quando a gente consegue entregar isso no final, quando o cliente também confia na gente e a gente tem esse resultado, né? Legenda Adriana Zanotto